Uhul galerinha mais um vídeo diretamente aqui da terra do sol nascente se você não é inscrito se inscreva nesse canal Daniel Barra no Japão vagalume olha esse sacaná que eu vou mostrar para vocês aqui no aquarismo e olha que peixe inusitável minhas armas você tá doido que coisa sinistra tem uma bolha ali uma bola na cabeça dele é muito interessante galerinha você tá doido olha o valor 30 mil ienes aproximadamente aí 1.500 reais minhas armas e olha aí galerinha e olha aí galerinha é bravo em é bravo em olha você tá doido é bravo minhas armas você tá doido olha além de ser cabeçudo é bravo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Oh Braviza, que bíblico olha aqui galera em outras espécies de tipo lagosta com mini camarão olha o tamanho disso, que legal, como é que é do aquário muito lindo não sei o nome de se é lagostinha, camarãozinho que lindo Dizem que a noite eles são cintilantes né, brilha no escuro, com a luz apagada.